Eu tive a oportunidade de conviver com muitos treinadores, cara, mas assim, o Givanildo Oliveira foi um cara que me deu a oportunidade na América Mineira, que eu era subindo profissional, foi um cara que, e dispensa comentários também, né, o Givanildo Oliveira é um cara que a gente tem que respeitar, é um cara que não brincava com ninguém, pra tirar um sorriso daquele homem, meu irmão, era difícil, cara, mas é um cara que tinha um coração que você não tem ideia, você não tem ideia, cara, eu me lembro até na época que eu que eu jogava, como ele era treinador, a gente sempre tinha rachão de sábado, né, aquele rachão de... pra contrair, né, que sempre pra tirar um pouquinho daquela tensão do jogo, né, e ele era um cara que todos os jogos que a gente tinha, a gente tinha um rachão, e o time que ganhava no rachão, ele dava um chuteiro a Mizuno, cara, por exemplo, o time seu ganhou, aqueles 10 jogadores que jogaram no seu time, cada um colocava o nome no copo, o nome que sorteava, eu ganhava o chuteiro, e a chuteira Mizuno na época era 800 reais, 700 reais, aí ele falou assim, você quer chuteiro ou quer o dinheiro? Ah, bacana, bicho. E é um cara, bicho, assim, que tirava dele pra ajudar o jogador. E já chegou, tipo assim, ó, paga os jogadores, não me pagam, paga os jogadores, mas deixa os jogadores em dia, não precisa me pagar não, mas paga os jogadores. Então, um cara, assim, um coração gigante, gigante, me ajudou muito, né.